Neste sábado a gente traz no quadro na sua casa, aqui pela TV Sudoeste, a história do seu Clementino. 97 anos de muita história pra contar, tá maravilhoso, e eu convido você a não perder, viu? Porque vai ser muito bacana o quadro na sua casa, aqui no Repórter Cidadão, pela TV Sudoeste.